Simão, o Mantorras não há fora de jogo, está na cara de Kim. Mantorras a simulação e o gol do Benfica. Um zero para o Benfica a meio da segunda parte. 23º minuto depois do intervalo, Mantorras fugiu à defesa e lá está um gol conseguido pelo meio. É porque aqui é uma movimentação ótima do Benfica, é um passo excelente a rasgar. Há uma desatenção também dos centrais porque deixam o Mantorras ou não estariam à espera. Primeiro vinha atacar o jogador do Benfica que tinha a posse da bola que era o Simão Sabrosa. Como não atacaram, este tempo tinha para pensar no lance. Ricardo Rocha vai tentar pressionar o Miguel, deixa o Mantorras, Armando está a colocar toda a gente até o jogo. Exatamente, é um erro crasso da defesa. É um erro defensivo crasso. Quando a equipa estava muito bem concentrada, é um erro defensivo. Depois o Mantorras de frente para a Baleza. E apenas que o guarda-rede já não tem pouca oportunidade, há pouca possibilidade de falhar. Aqui o erro sobretudo é porque estava o jogador do Sporting Braga a ir ao encontro do Simão Sabrosa e foi lá o outro que não foi fazer nada. Só foi a desguarnecer o seu setor de quadra. Portanto, a partir daí, o passo é bem feito e quando o passo é bem feito, numa situação destas é meio caminho andado. E o Mantorras, talvez por ter visto aquela defesa...